Boa noite a todos, aos membros de quem já estava conosco nesses últimos três anos, aos que estão entrando na Associação Médica, sejam todos bem-vindos. Em nome do presidente eleito, doutor Bento Bezerra, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, doutor Mário Fernando, presidente do CREMEP, doutor Hildo Azevedo, presidente da Academia Pernambucana de Medicina, o nosso presidente maior, doutor Lincoln Ferreira, que nos conduziu, que está nos conduzindo ainda com muita competência e muito, num aprendizado contínuo para quem está no movimento associativo, certamente fez a diferença durante esses três anos em que estivemos à frente da Associação. Na verdade, eu não vou fazer nenhum discurso lido, nem nada num padrão muito tradicional, até porque, para não ficar tão cansativo e não ser tão repetitivo. Mas acho que merece eu passar um pouco do que eu sinto nesse momento. Penso que é o importante, que possa servir de estímulo, de esperança e de motivo de alegria, em nome da nossa Associação Médica. Em 2017, novembro de 2017, 23 de novembro de 2017, quando fui reconduzida na presidência com um grupo de amigos que fazem parte da minha vida, que me ensinam todo dia, que dividem comigo toda essa trajetória minha nas entidades, que começou no CREMEP, em 1998, quando fui eleita conselheira, e logo em seguida, convidada por doutor Adriana Ernesto, num dia maravilhoso na minha vida, para compor um cargo na diretoria da Associação. Fiquei, assim, muito orgulhosa no momento, muito honrada, e mal sabia eu que seria também um começo de um amor que eu também consegui levar, consegui ficar nessas diretorias, levando fraternidade, levando união. Nós não tivemos grandes problemas pessoais, nem problemas relacionados ao que nós teríamos que fazer pela associação. Eu sou bem certa, tenho bem a certeza de que tudo que nós fizemos em conjuntos, nós diretoria da ANP, nós entidades médicas, nós médicos de Pernambuco, Pernambuco, Academia Pernambucana de Medicina, Sindicato dos Médicos, todos, todos que estão juntos conosco, são cientes do valor e do que nós construímos ao longo desses 20 anos. São grupos que se renovam, mas que trazem o mesmo sentimento. Em 2017, enfrentávamos um momento, eu me lembro bem no meu discurso, de destruição do dinheiro público, da corrupção, da desonestidade, e era um momento ímpar também para a saúde, que vivia certamente um dos piores momentos. Fechamento de leitos, mudanças em políticas de saúde, ainda continuidade de alguns projetos que nós sabíamos que iam contra a qualidade da formação do médico, a qualidade da assistência prestada, que nós sempre defendemos o caminho da qualidade. Então, eu não imaginaria que hoje, em 2020, quando eu estivesse próxima a sair, estaríamos vivendo isso, esse momento de pandemia e essa dificuldade dos novos tempos, certamente. São novos tempos, são novas missões, são novos caminhos. Isso todos nós temos certeza, porque é uma causa da humanidade, é uma causa de todos, e nós vamos ter que continuar com a mesma luta de sempre, sempre defendendo a dignidade da assistência, sempre defendendo o trabalho do médico, sempre defendendo que o médico trabalhe com estrutura adequada, com salários dignos, que o seu reconhecimento seja não de herói, mas sim o valor que ele tem no seu trabalho. E, além disso, vamos enfrentar esta pandemia, estamos enfrentando esta pandemia, que é um desafio para o mundo inteiro. O nosso país passa também por um momento diferente, em muitos sentidos, conseguimos eleger, conseguimos visualizar o caminho também da política, porque, sem isso, se nós não tivermos nossos representantes lá, nós também não vamos alcançar. Eu fui uma das pessoas que mais lutou por isso. Parabéns ao doutor Tadeu. Eu espero que seja um começo de muitos representantes que nós possamos ter. As ações da associação, nesses últimos três anos, tivemos muitas coisas. Eu acho que ficaria cansativo eu passar aqui. Hoje à noite é de doutor Bento, hoje à noite é da perspectiva do que vamos ter, do futuro que vamos construir, mas algumas coisas merecem pelo menos uma abordagem para que eu não me esqueça de dizer, que foi a construção de estarmos juntos com os médicos e residentes. Temos realizado três congressos de médicos residentes de Pernambuco, da Associação Médica Pernambucana. Fizemos o Congresso Brasileiro de Médicos Residentes em janeiro de 2020. Não sabíamos que tudo isso ia acontecer, mas foi um congresso muito interessante. E foi também o quarto congresso brasileiro dos estudantes de medicina. Conseguimos nos aproximar do novo. Eu me lembro que terminei a minha fala nessa união, nesse desejo que eu tinha de construir uma associação, de fazer alguma coisa nova com os novos médicos. Me lembro que eu terminei com um poema de João Cabral, que eu gosto muito, que é exatamente sobre isso, sobre o novo. Então, algumas coisas nós conseguimos. Conseguimos realizar nossos dois congressos médicos estaduais. As dificuldades eram grandes, mas nós conseguimos. Esse ano, a gente tinha alguns projetos que certamente foram adiados, mas também apareceram outros, não é? Conseguimos fazer muito... A Comissão Científica fez um esforço muito grande, tivemos lives muito conceituadas. E não posso deixar de falar aqui no nosso Jornal de Medicina, que sofreu uma transformação em 2018. Devemos isso à doutora Anaí Cristina, que se empenhou, que se integrou e fez um novo formato, indexou o nosso jornal. Hoje é um jornal com publicações, né? E que a gente conseguiu. De qualquer forma, todas essas ações vão estar disponíveis lá no site, nas redes sociais. Quem tiver interesse e puder também depois olhar, é bom. Fizemos alguns cursos com algumas sociedades de especialidade, como a Associação de Medicina Legal e Perícia Médica, né? Então, foi uma tentativa de união e de construção. Fui muito feliz aqui, eu acho que todos nós somos, a Associação Médica é a nossa casa, é assim que eu me sinto aqui. Quando eu chego na Associação para uma reunião, para conversar, para decidir alguma coisa, eu chego com essa felicidade, com essa alegria de fazer parte de um grupo, um grupo que me estimulou muito e que me trouxe muitos princípios que hoje levo comigo e levarei sempre, né? Enquanto eu puder. Esse ano trouxe também uma coisa que a gente também não pode deixar de dizer, que é a esperança na ciência, né? A pandemia nessa batalha diária de conceitos, de definições, de descobertas, de tentativas, também está nos mostrando as novas tecnologias, a ciência, a telemedicina, uma realidade que vamos ter que enfrentar e já está em vigor por conta de uma lei, uma lei aprovada no Congresso Nacional em função da pandemia, mas será uma realidade, né? E teremos que regulamentar isso para não destruirmos, né? Nosso papel com o nosso paciente. A pandemia mostrou também o nosso SUS, né? Mas mostrou o valor, né? Esse SUS, né? Que a gente também tanto falou, tanto conversou, tanto tentou, não só na sua estrutura, como em gestão, como em financiamento, como num futuro mais justo. É um projeto, eu entendo como um projeto social e de justiça, né? Eu acho que essa esperança a gente tem que ter, porque a inclusão social e a justiça com os desfavorecidos, a gente jamais poderá esquecer, porque a medicina é escolhida por isso, porque no final nós somos diferentes. Nós temos, talvez seja a profissão que tenha o cuidado, o não fazer mal, o fazer bem e saber até onde a gente pode ir com as pessoas nesse ajudar, né? Sem cometer injustiças, sem arguir qualquer tipo de preconceito ou qualquer tipo de, eu diria assim, qualquer tipo de limite em relação ao respeito ao outro. Então, respeitar a autonomia do outro é parte dessa relação de confiança que todos nós temos. Naquele dia, o primeiro sentimento que eu falei foi a emoção. A emoção de sentir a confiança ainda no grupo, na minha pessoa, de achar que eu ainda poderia continuar na presidência e sou muito grata por isso. E o outro sentimento, como não poderia deixar de ser, o de gratidão, né? O de gratidão por tudo, por tudo e por todos, né? Os nossos funcionários, Antônio e Araponci, o que seria da associação sem eles? Estão praticamente conosco há muitos anos, todos dois nos apoiando, vestindo a camisa. É impressionante como eles também trazem essa alegria que eu sinto quando estou na associação. Quando vejo aquela galeria também, quando eu entro na associação que olho aquela galeria, eu vejo ali aquelas pessoas, né? Alguns presidentes, que foram os que eu convivi, têm uma admiração muito grande. Doutor Adriano, doutora Jane e doutora Silvia. Com todos aprendi, com todos convivi, e a eles sou muito gratos por terem construído junto comigo isso também. A gratidão, uma outra homenagem que eu gostaria de falar aqui, foi a primeira coisa quando eu entrei hoje aqui nessa, nessa, no computador, foi a lembrança de Anacleto, né? Que sempre foi um membro da diretoria que trouxe muita coesão, muita alegria, e eu espero que ele esteja bem nesse momento, porque nos deixou precocemente neste patamar que nós não pudemos nem estar juntos, nem com ele, nem juntos entre nós, para que pudéssemos fazer não só a homenagem que ele merece, mas também nos apoiarmos. Foram meses muito difíceis para mim, agradeço o apoio de todos, perdi minha mãe também, né? Da mesma forma que Anacleto, pouco antes, foram duas perdas muito importantes na minha vida, mas a ela também o meu amor não é eterno, tudo que ela deixou, todo o legado, agradecimento muito grande por ter podido contar com ela tanto tempo na minha vida. A minha família, meu pai, também sempre presente, sempre torcendo, sempre dividindo comigo essas alegrias, meus filhos que hoje são adultos, mas com 10 anos de idade, com 8 anos de idade, já sabiam das minhas urgências, já sabiam da minha vontade de fazer algo mais. A Deus, minha gratidão a Deus por tudo que aconteceu, me sinto muito feliz por ter conseguido manter essa união, essa fraternidade, irmãos, sobrinhos, amigos, todos eu tenho essa gratidão. E faço aqui um registro em relação à Associação Médica Brasileira. A Associação Médica Brasileira, nesses últimos 3 anos, eu que vivi os 3 anos anteriores e de uma certa forma também na diretoria anterior, tenho a dizer que o presidente Lincoln é de uma atenção, foi de uma atenção com a Associação Médica de Pernambuco, não só com a de Pernambuco, com todas as federadas. O presidente Lincoln conseguiu nos unir, conseguiu trabalhar com as sociedades de especialidade, entendeu nossas dificuldades, fez uma gestão extremamente competente, ele tem o perfil de administrador, mas por isso não perde o seu perfil médico, de política, encontrou seus caminhos, o meu ciclo termina, mas quero que doutor Lincoln saiba que a minha admiração e a minha homenagem a ele será sempre muito sincera, o que eu estou dizendo aqui não é só porque ele está presente, a diretoria toda é testemunha de tudo que nós pensamos em relação a OMB que nós construímos nesses três anos, é um caminho que vai e que volta, realmente é, nós às vezes entramos numa função, depois vem outra missão, mas o fato é que conseguir a união, conseguir esse ambiente fraterno por 20 anos, eu me considero muito feliz, por não ter tido nenhum tipo de problema nem político grave, eu construí com outras pessoas, ninguém faz nada só, mas de qualquer forma, eu sei que contribuí, eu sei que eu dei o que pude para cumprir a minha missão, não sei se os presidentes das outras entidades também são capazes de entender, mas é a mesma admiração, a Academia Pernambucana com seus ex-presidentes, com doutor Hildo atualmente, eu me sinto também muito, uma identificação muito grande, uma identificação de valores, eu gosto de todos como se fossem meus irmãos, eu não queria fazer um discurso dizendo o que nós fizemos, eu queria passar um pouco do que eu sinto hoje, presidente Mário é uma pessoa que na vida de todos, eu tenho certeza, é um grande, é uma grande bússola, doutor Mário, eu digo isso para mim mesma, quando a gente procura o norte, o sul, quando em vários momentos das nossas atividades médicas aqui, doutor Mário estava presente, com sua sabedoria, com sua experiência, e com seu amor à medicina, então, eu desejo, agradeço a toda, toda a chapa que esteve comigo nesses três anos, não só a diretoria, conselho fiscal, delegados, delegado da ANB, doutor Flávio, doutor Gilson, também sempre muito presentes, sempre pensando, colocando a instituição em primeiro lugar, porque eu acho que foi isso que todos nós fizemos, amamos a nossa associação, fizemos por ela o que gostaríamos realmente de fazer, e as dificuldades que existem não, não, jamais tirarão nossos sonhos e nossas esperanças. Então, eu espero, desejo, tenho certeza que doutor Bento vai fazer um belo trabalho, terá mudanças, mas toda mudança é boa, toda mudança atrás, tudo tem que se renovar e tudo tem que mudar, faz parte, peço a Deus que consigamos ultrapassar tudo isso com a sabedoria e com a ciência do nosso lado, eu gosto sempre de dizer isso, a associação tem um braço científico muito forte, não podemos nos afastar disso, não podemos, nós temos que buscar agora mais do que nunca com esses novos formatos, atualizarmos tudo o que for possível em relação ao nosso conhecimento, penso que esse vai ser um caminho, é uma ferramenta nova, mas que trouxe essa vantagem da gente, mesmo que não esteja presente, mas que possamos aproveitar o que cada um pode dividir no seu conhecimento científico. Era isso, eu pedi a Antônio para botar uma mensagem, hoje eu trago uma mensagem que eu acho que nós médicos somos essa esperança, nós somos a esperança para a humanidade, porque a ciência, nós estamos também com a ciência, nós estamos com os pacientes, nós estamos com a saúde, então, que possamos realmente isso, essa passagem é uma passagem muito bonita, deixa-me acender cem vezes, mil vezes, um milhão de vezes de esperança, que ventos perversos e fortes teimam em apagar, que grande e bela profissão, acendedor de esperança, faça um paralelo conosco, com nós mesmos, que sejamos isso, uma esperança para a humanidade, uma esperança para o nosso paciente, uma esperança para a nossa medicina, e uma esperança para todos os pernambucanos que contam também com as ações das entidades médicas para uma assistência mais digna em sua amplidão. Boa noite a todos, passo a palavra à doutora Esther, que conduzirá a posse dos novos membros e desejo a todos uma solenidade profícua. Boa noite a todos, quero cumprimentar todos os membros da diretoria e presente na pessoa do doutor Lincoln, nosso grande presidente da Associação Médica Brasileira. Ressalto a presença do doutor Hildo Azevedo, presidente da nossa Academia Pernambucana de Medicina, doutor Guido, representando a UPE e todos os demais aqui presentes que são, vieram trazer a colaboração a essa sessão de posse do doutor Bento Bezerra. Eu comprei muita coisa. Nós queremos também agradecer a doutora Helena pela brilhante presidência, pelo brilhante período que desenvolveu enquanto presidente da ANP, sobretudo trabalhando na integração dos órgãos de classe como sindicato e presidência de todos os nossos órgãos e que com certeza o doutor Bento vai dar continuidade a esse tipo de trabalho porque doutor Bento não é uma pessoa estranha para nós, muito pelo contrário. Há anos ele trabalha, só que ele trabalha na reta guarda, ele vem fazendo o trabalho muito importante e também integração com todos os membros da sociedade. Portanto, temos a certeza que vamos continuar esse belo trabalho de doutora Helena com Bento Bezerra e assim vamos iniciar a sessão de posse da nova diretoria. Chamando, acho que inicialmente eu quero indicar a secretária da reunião que será a doutora Ana Líria Pimentel. Pois é um prazer muito grande estar secretariando e mais uma vez colaborando com a ANP, da sociedade desde que me formei que pertenço que já fiz muitos trabalhos também como acadêmica como também participante de congressos é um prazer muito grande estar retornando ao novo cargo de diretoria que anteriormente também ocupava. É um prazer muito grande estar secretariando e dando posse a todos nós. Então, nós queremos que toda essa integração continue, sobretudo, porque nesse momento todo o país, enfim, é um momento mundial muito difícil que nós estamos vivendo e pelo adiantamento das pessoas que estão trabalhando com vacinas, com possibilidades de tratamento para essa pandemia que nós estamos enfrentando, nós só teremos alguma possibilidade, tivemos hoje um webinar no LICA em que doutor Ernesto Marques, que foi um ex-aluno nosso, falou sobre as vacinas e só no próximo ano é que nós aqui no Brasil vamos ter possibilidade do uso dessa vacina. Então, é uma situação difícil que nós estamos todos enfrentando e mais do que nunca precisamos estar unidos, trabalhando em conjunto sempre para que as coisas melhorem e se amenizem e que a gente possa levar sempre com nós médicos um alento à população. Bom, continuando a reunião, eu pediria, eu acho que é a Arapuanci que vai chamar os membros da diretoria para, da nova diretoria para tomar posse. para posse, doutor Bento José Bezerra Neto para o cargo de presidente, doutora Maria do Carmo Lancaxe de Menezes do Elis Lins e Cruz, primeira vice-presidente, doutora Helena Maria Carneiro Leão, segunda vice-presidente, doutora Sílvia da Costa Carvalho Rodrigues, terceira vice-presidente, Maria de Fátima Monteiro, secretário-geral, Sirleide de Oliveira Costa Lins, primeiro secretário, Marília de Moraes Delgado, segundo secretário, Glaucia Virgínia Virgínia de Queiroz Lins Guerra, primeiro secretário, Antônio Lopes Miranda, segundo secretário, com isso está completa a diretoria, passamos agora para o conselho fiscal, onde teremos como membros efetivos Heraldo Arraes de Lavor, Fábio Ferreira de Moura, José Sá Barreto Pimentel, Jurandir Luiz Brainer, Margarida Múcio Pereira Souto, e como suplentes, Arivaldo dos Santos Leite, Ana Líria Moraes Pimentel, Letícia Maria Correia Cates, Mário Gesteira Costa, Paulo Roberto Fernandes Vieira de Andrade. Temos ainda a Assembleia de Delegados da ANP. Temos os efetivos Gilson Edmar Gonçalves de Silva, suplente Cláudio Renato Pina Moreira, Assembleia de Delegados da ANP, efetivos Edith da Rocha Cordeiro, Esther Azobel Sales, Fernando de Souza Cavalcante, Flávio Link Pabe, Francisco Anastácio de Moraes Neto, Gildo Benício de Melo, Ieda Ludmer Guedes Alcorado, Nair Cristina Nogueira de Almeida, Sérgio Tavares Montenegro, Wallace Brandão de Farias, suplentes, Antônio Medeiros Peregrino da Silva, Celeste Aida Moura de Sousa Chaves, Fernando Ribeiro de Moraes Neto, Ivahilda Barbosa Ponceca, Maria do Amparo Freires Paraíma, Maria Cristina Cavalcante de Albuquerque, Mário Fernandes da Silva Lins, Moacid Novaes Lima Ferreira, Pedro Rafael Salerno e Viviane Canadas da Mota. Bom, esta é a composição de toda a diretoria com seus delegados e seu Conselho Piscal para o Bienio 2021-2023. Consideramos, portanto, empoçados toda a diretoria. Em seguida, nós convidamos o atual presidente, doutor Bento Bezerra, para o uso da palavra. Boa noite a todos. Eu gostaria de quebrar o protocolo e dar a primazia de ouvir agora nosso presidente da Associação Médica Brasileira, doutor Lincoln Ferreira. É um prazer muito grande, consideramos uma deferência o senhor estar presente aqui nessa nossa posse, como esteve em duas ocasiões para as quais foi convidado, além da visita no início de sua gestão. Gostaria de ouvi-la então, senhor presidente. Bom, então, já que o senhor me concede esse privilégio, eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentá-lo e dizer da profunda satisfação de estar aqui presente na sua posse. Tenho certeza, doutor Bento, que o senhor e a sua diretoria farão realmente um belíssimo trabalho à frente da Ampe. A Ampe, que foi tão bem cuidada pela Helena. Helena, a admiração e o respeito são recíprocos. Meu caro doutor Flávio, meu caro doutor Gilson, o enorme reconhecimento por toda a atuação de cada um como delegado. Doutor Gilson será meu colega, eu fui eleito delegado por Minas Gerais, então teremos oportunidade, doutor Gilson, de fazer com que todo um trabalho feito na Associação Médica Brasileira e que, de resto, reflete a necessidade que temos de fazer um saneamento nesse nosso país. estar aqui do lado de gigantes da medicina brasileira como o doutor Marilins, essa jovem liderança, nosso colega Tadeu, hoje vereador em Recife, que representa exatamente aquilo que nós gostaríamos imensamente, que é de ver o parlamento, vermos representados, não por parlamentares médicos, mas por médicos parlamentares. Então, isso, para mim, é algo que eu vejo com muita alegria, parabéns, parabéns aos senhores aí de Pernambuco, parabéns ao doutor Hildo, eu sei do profícuo trabalho que a Academia Pernambucana de Medicina faz, esse estado maravilhoso, eu tenho, assim, a satisfação de conhecer, eu tive no Parque Nacional do Catimbal, Arco Verde, eu conheço Serra Talhado, eu conheço aquela maravilha que chama-se Petrolina, onde o engenho de vários pernambucanos tornaram um clima agreste e é absolutamente de hostil no centro de produção que é referência mundial, e isso mostra que temos que manter a nossa fé nesse país e, sem dúvida nenhuma, conjuntamente, e os senhores aí em Pernambuco são um exemplo vivo, do que juntos nós podemos fazer e construir. E é nesse aspecto, então, que eu encerro, como eu disse, enquanto a gente estava conversando anteriormente, encerro com a consciência tranquila do dever cumprido, de que soubemos fazer a diferença, soubemos modificar os rumos da Associação Médica Brasileira e entendemos e exortamos a nova gestão que agora entra que não se desvie desse rumo, posto que o associativismo, ele representa, de fato, a nossa entidade médica por excelência, sem nenhum demédio para o fantástico trabalho realizado pelo sistema concelhal e pelas nossas representações sindicais, ambas com respaldo legal para fazer as suas atividades, mas também com limitações de alguma natureza. Daí a importância do associativismo. O associativismo é essencialmente médico, é uma entidade essencialmente médica. Somos nós com nós mesmos, ou seja, aqui não existe nós e eles. E é talvez isso que tenha sido o meu grande conhecimento, o meu grande aprendizado ao longo desses três anos de gestão. Portanto, meu caro doutor Bento, parabéns, tá? Entendo que, conjuntamente com a doutora Helena, sempre presente em todos os momentos, apesar da bondade dela de dizer que não houveram problemas, não, Helena esteve comigo conjuntamente na AMB quando vivemos momentos muito tensos e soubemos fazer a diferença juntamente com Flávio e com Gilson, que também nunca deixaram de estar presente, ou seja, a Ampe realmente entrou para ficar no meu coração. Os meus amigos aí de Pernambuco, dentre os quais eu lhe incluo, transcendem em muito quaisquer questões de entidades, isso hoje vai muito além, são pessoas que vieram para ficar a Helena disse também, eu tenho a relação com a minha associação aqui, a gente sai da associação, mas a associação não sai da gente, isso é que é a beleza do associativismo, a mudança é fundamental, as coisas não são, as coisas estão, então é fundamental que cada um de nós possa contribuir, e eu tenho certeza, meu caro doutor Bento, que o senhor fará aquilo que for melhor pela Ampe, que for melhor pelo associativismo, pela medicina pernambucana e pela medicina brasileira. Parabéns mais uma vez, muitíssimo obrigado pela honra e pela deferência. Obrigado, meu presidente, satisfação muito grande tê-lo aqui, aguardamos o seu retorno dentro em breve, sobretudo pelo seu interesse pela ecologia, não é? Os parques nacionais que nós temos aqui, ecológicos, são, sem tanto prestigia, isso é importante para a gente. Quero cumprimentar além do nosso presidente, o presidente das entidades que estão aqui presentes, entidades pernambucanas, doutor Mário Lins, e o presidente também da Comissão de Honorários Médicos, Comissão Estadual de Honorários Médicos, que tem feito um trabalho, modelo aqui em Pernambuco, o doutor Hildo Azevedo, presidente da Academia Pernambucana de Medicina, muito obrigado pela mensagem, eu recebi a sua mensagem, e me sensibilizou sobretudo aquilo que você falou em relação a um dos grandes feitos da academia, que é se apossar, garantir a posse daquele edifício histórico que foi a primeira faculdade de medicina de Pernambuco, construída nos anos 20, e que tem feito um trabalho em congraçamento com o Instituto da História da Medicina, da qual sou associado, e a Sobrano, em sociedade brasileira, de Escritores Médicos. Meu vereador, Tadeu Calheiros, muito bem-vindo à luta, é uma decisão das nossas entidades médicas tentar se fazer representar nos legislativos, confiamos e apoiamos plenamente a sua representatividade. Minha presidente do Rotary Club Recife Casa Amarela, companheira Zélia Cristina Castro, está aí na segunda, na segunda tela, a nossa convidada, está representando essa instituição que será governada nesse distrito a partir de julho pelo nosso companheiro Gilson de Mar, instituição da qual eu faço parte há quase duas décadas. meus familiares, eu tenho aqui duas irmãs, Francisca Bezerra e Lúcia Bezerra, apresento a minha família, Regina Bezerra, médica e também associada da Amp. muito obrigado doutora Estela Zobel pelas suas belas palavras e agradeço a deferência de comparecer essa sessão para presidir a nossa posse, sobretudo no momento difícil que nós sabemos a perda de seu esposo, doutor Genaro, com o qual eu estive há pouco tempo e que muito me sensibilizou o seu depoimento pessoal. Obrigado Helena pelas suas palavras, eu só gostaria de fazer uma retificação, você terminou um ciclo, mas está dentro do outro ciclo que começa, você não deixa de pertencer a esse ciclo que é a Amp. Na verdade, todos nós já estamos na Amp há praticamente 20 anos, então, eu acho Gilson, você que está se preparando para ser governador de rota e fazendo tanto curso durante o ano, curso intensivo, nós tivemos um curso de duas décadas aqui para dirigir a Amp, e aprendemos muito com esses presidentes que nos antecederam a partir do saudoso Adriano, depois Jane Lemos, que me deu grande apoio para recuperar o acervo, que recuperou a sede da nossa associação, é uma companheira que eu prezo muito, Silvia, com o seu trabalho profícuo, e a sua presença constante também na nossa diretoria, você, então, eu me sinto muito fortalecido, porque eu acho que eu vou dirigir a instituição com um corpo de conselheiros da mais alta qualificação. Eu acho que muito haverá de se escrever sobre esse momento, esse ano, é um ano que a gente jamais vai esquecer nas nossas vidas, como foi o ano 1918, no século passado, como foi o ano de 29, da década passada, do século passado, o crash da Bolsa de Valores de Nova York, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e 2020 não passará esquecido. Foi um, tem sido um ano muito difícil, impactante para todos nós, uma experiência diferente para essa geração. pelo impacto que representou essa pandemia, pelas perdas que tivemos, pela necessidade de sobreviver, nós somos os sobreviventes dessa pandemia, e também pelo papel, pelo protagonismo que nos cabe como médico, porque todos olham para a gente e perguntam, e aí, o que é que a medicina, o que é que a ciência pode oferecer para a gente ter uma saída dessa crise toda? E, por conta disso, nossos hábitos, nossas rotinas foram alteradas. E eu acho que é a primeira vez, acho, não, com certeza, é a primeira vez que um presidente da nossa associação está tomando posse através da tela. E isso é algo inovador, esse admirável mundo novo de que já nos falava um grande livro do passado e que agora está se tornando realidade. E nós haveremos incorporar esse instrumento de forma com outro neologismo, híbrida, presencial e virtualmente. Mas, dentre essas perdas, além do colega Anacleto, que era integrante dessa diretoria, eu gostaria de registrar também a perda, o nosso companheiro Gentil Porto, foi um membro do conselho da nossa Assembleia de Delegados durante muito tempo, e o doutor Enio Cantarelli, foi um desagraciado, um grande apoiador da nossa associação. A todos, o nosso recolhimento, a nossa reverência, são exemplos. O nosso caminho para a ANP começou já há muito tempo. Eu tenho aqui um... Eu gosto de memórias. Eu tenho aqui a minha carteirinha da Sociedade de Medicina de Pernambuco, datada de 4 de janeiro de 1979, quando eu retornei da residência em São Paulo, assinada pelo secretário-geral, doutor Valdemir Silva. Então, eu sempre procurei honrar essa carteirinha. E o meu caminho para a ANP é porque eu tomei posse, recebi um CRM em São Paulo na Associação Paulista de Medicina, e me impressionou a grandiosidade daquela federada. E, chegando aqui, eu logo me inscrevi na Associação Médica. E pude, através da associação, presenciar grandes momentos da medicina de Pernambuco, naquele nosso auditório, um grande anfiteatro. E aqui foi projetada da figura do Dom Helder, eu lembro de uma conferência do Dom Helder naquele auditório, em que a gente discutia paciente terminal, e ele mudou completamente o clima da reunião, disse, esse paciente que para vocês é terminal, para mim, é um paciente inicial. Isso foi a maneira, era a maneira do Dom Helder se dirigir. Então, a Associação foi palco, tem sido palco, de grandes acontecimentos aqui na nossa medicina, onde foram fundadas associações, sindicatos, faculdades. Então, é uma instituição guardiã, inspirada no sonho de Maceió Monteiro, de 1841. Presidente Lincoln, nós somos a segunda federada mais antiga do Brasil. E estaremos comemorando no próximo ano 180 anos, com muita honra. queremos comemorá-lo de maneira realmente festiva e à altura dessa instituição. Mas, em 2002, eu fui chamado para compor o quadro dirigente através das mãos de um grande guerreiro, que hoje está recluso, mas não posso esquecer, Gil do Benício, que faz parte do nosso conselho na nossa Assembleia de Delegados. E ali, eu fui vice-presidente, fui delegado, secretário-geral, mas uma coisa que me inspirou muito, gostei muito, foi de tentar preservar a nossa memória, o nosso patrimônio histórico. A nossa instituição é tão antiga, tem documentos muito antigos, históricos, e é o propósito da nossa gestão recuperar, digitalizar esse material e colocá-lo à disposição da sociedade. Nessa gestão, eu fui também identificado, honrado, com a presidência do último Congresso Estadual Médico de Pernambuco, pela minha função de secretário-geral. Foi um momento muito interessante, um momento histórico, e como disse aqui, Helena, realizado em parceria com o Congresso de Médicos Residentes. É um grande caminho, você reunir o novo e essa instituição mais antiga. E, para mim, foi uma satisfação ser indicado para presidir esse grupo de colegas tão importantes, tão dedicados à associação. E o faço com muita tranquilidade como uma convocação. E, diante disso, nós temos alguns desafios que todas as federadas têm no Brasil inteiro. Nós temos, não resta dúvida, que houve mudança do cenário na questão das federadas das instituições. Hoje, nós temos uma necessidade muito grande de recompor o nosso quadro associativo, um pouco desentratado nos últimos anos, em função de múltiplas opções. Nós, hoje, estamos convivendo com outros atores na cena daquele que é o nosso carro-chefe, que é a formação médica continuada. mas a associação não é só a formação médica continuada, é o principal. Nós temos muitas outras atividades e eu acho que o que faz com que o médico se inclua entre associados da federada é o fato de sentir-se médico, porque não tem obrigatoriedade, não tem nenhuma necessidade maior de ser defendido do ponto de vista trabalhista, mas a associação representa a nossa identidade. Aquela casa, como disse Helena, é a casa dos médicos. E interessante, essa casa foi construída no meio da guerra, quando aqui em Pernambuco nós estávamos submetidos a breakouts noturnos, os nossos soldadinhos, os nossos soldados, nossos febianos estavam nas praias esperando os invasores que não chegaram, mas detonaram muitos navios nossos. E, no meio dessa situação de conflito, Otávio de Freitas, o nosso grande presidente do passado, ergueu aquele prédio que hoje é a nossa casa. Então, esse foi um desafio, um desafio de guerra, como também foi o desafio de 1915, quando aqui foi realizado o primeiro Congresso Médico Estadual e estava a Recife diante de uma epidemia de cólera. E, nessa epidemia, o organizador principal, Otávio de Freitas, perdeu dois filhos, mas o Congresso não deixou de ser realizado, embora ele não estivesse presente, e foi importantíssimo para a instalação do primeiro curso médico em Pernambuco. Saiu como decisão desse Congresso, além de outras medidas de ordem sanitária. Então, nós temos alguns desafios, além desse de recompor o quadro associativo, modernizar a gestão, torná-la mais efetiva, aumentar o nosso alenco de prestação de serviços, já estamos fazendo contatos com parceiros e colaboradores futuros, e reinventar a formação médica continuada. Eu lembro que o presidente Lincoln me falou certa vez que havia um projeto de formação médica continuada ou permanente encabeçada pela MB e que seguramente as federadas seriam parceiras nesse projeto. Eu acho que é um grande caminho. Nós já tivemos experiências anteriores aqui em Pernambuco muito exitosas na questão dessa formação médica continuada. A questão da defesa profissional, que é importante na nossa associação e tem sido cada vez mais realçada. a doutora Maria do Carmo Lencaixo, nossa primeira vice-presidente, tem uma dedicação especial a essa temática. A questão da preservação da memória da nossa instituição e o fortalecimento da instituição juntamente com as demais associações, as entidades médicas em Pernambuco. A nossa união aqui em Pernambuco é uma coisa realmente acima de é um fato concreto e um fato que fortalece a todos nós. Então, diante disso, eu tenho a expectativa de que essa nossa instituição, eu acredito nessa instituição, eu acho que ela tem um grande papel para cumprir. E acho que, através dela, a gente possa talvez avançar na questão da valorização do trabalho médico, na questão da identidade médica e ela estará aberta a todos nesse triângulo que se aproxima. Finalmente, queria agradecer a esses companheiros que aceitaram compor conosco essa gestão. São 40 companheiros, incluindo o nosso Conselho Fiscal, os nossos delegados e, a partir dessa composição do quadro dirigente, nós já estamos integrados através dos meios, digamos, das redes sociais de maneira positiva e esperamos manter um contato permanente com eles, porque eles são nosso apoio. E agradecer a minha família, agradecer os colegas, o agradecimento especial aos meus professores. Eu não posso esquecer os meus mestres, sobretudo o meu grande mestre Alvíde Montenegro, que me colocou o estetoscópio no ouvido, como o cirurgião coloca o bisturi na mão de outro cirurgião, com o qual eu consegui me introduzir nessa linda especialidade que é a cardiologia. Então, senhores e senhoras, eu agradeço muito a presença de todos os senhores e dizer que a AMP continua aberta à sociedade e está aí para aparar, para fortalecer a luta da sociedade civil por uma saúde para todos, para políticos sociais que venham de encontro à necessidade da população, pela defesa intransigente do SUS. eu fui, tive a honra de compor a primeira equipe de implantação do antigo SUS, que era o Sistema Único de Centralizado de Saúde aqui em Pernambuco. Eu tive o prazer de migrar toda a estrutura do velho INAMPS aqui em Pernambuco para a Secretaria de Saúde, para sobre uma gestão única, com algumas resistências e que hoje compõe Sistema Hierarquizado de Saúde e que foi colocada à prova agora com essa pandemia que a gente descobre cada vez mais a importância de um Sistema Único gratuito, universal e econômico. Então, com pensamento voltado para Deus, para os nossos colegas, para os nossos pacientes, eu aceito essa missão de conduzir essa instituição com o apoio de todos vocês. Muito obrigado. Parabéns, Bento. Boa promoção que você fez. Muito boa locução. Obrigado. Obrigado. Bom, Bento, termina, a gente encerra. Isso. Ok. Então, vamos, o novo presidente empossado, agradecer, Bento, pelas suas palavras a todos e se despeça para a gente dar continuidade e que o nosso trabalho seja não uma continuidade, mas que seja um novo trabalho, novos tempos e com novas... Obrigado a todos. não, não.